Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seja bem-vindo aqui porque nós vamos rezar junto o terço, nesse dia bonito de Santo Antônio de Santana Galvão, é que São Frei Galvão abençoe você, nós vamos rezar agora e nesse momento a gente reza com você e com a sua família, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria e o primeiro mistério da alegria que nós vamos contemplar, a anunciação do anjo, a Nossa Senhora Vou rezar esse primeiro mistério, gente, com a Maria Cândida Lemos Pires de Almeida A Maria Cândida é da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Maria Cândida, boa tarde Boa tarde Maria Cândida, seja bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado por rezar com a gente, estou muito feliz, viu? Ah, eu também Me conta aqui bem, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, estou muito feliz, senhor Que bom O senhor está aqui na minha casa Amém E sua benção, padre Deus abençoe, Deus abençoe muito Eu quero pôr meus três filhos, meus genros, a minha nora Isso Que vai fazer uma cirurgia muito delicada no olho Isso Meus cinco netos, meus bisnetos, minhas irmãs e meus sobrinhos Isso Viu, padre? Eu sou a avó do Gabriel Berg, que o senhor entrevistou Ah, sim Lembra? Lembro, lembro sim, verdade, que beleza Olha Ele é meu neto Ele é de Botucatu, não é? É, Botucatu Isso, então, ele é infectologista de... É verdade Que beleza Seja bem-vinda, seja bem-vinda Foi uma beleza a entrevista A senhora assistiu a entrevista com ele? É Que beleza Vamos rezar, então Vamos rezar, então, assim, olha Um minuto e sopa Ah, desculpa, 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 desculpa Pode falar É a mãe dele que vai fazer uma cirurgia Ah, a mãe dele vai fazer uma cirurgia Como é o nome? Uma cirurgia na vista Como é o nome dela? Delicada Então, eu quero pedir um especial pra ela Isso Qual é o nome dela? Meire Dona Meire Vamos rezar pra Meire, então, tá bom? Vamos rezar, então, assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá Perdoar Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixe-se cair em tentação, vai livrar-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Dona Maria Cândida, Deus abençoe, vamos rezar para a Meire, muito obrigado, Deus abençoe Manda um abraço, doutor Guilherme, Deus abençoe Gabriel, Guilherme, não é Gabriel, nossa mãe, estou doido aqui No segundo mistério, no segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel Eu vou rezar com a Edith Gertrudes Gomes, a Edith é de Itararé, em São Paulo Oi Edith, boa tarde Boa tarde, Padre Edith, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, estou feliz demais de você estar aqui com a gente, viu bem? Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse texto? Olha, em primeiro lugar, sua bênção, Padre Deus abençoe, Deus abençoe, bem Então, eu vou pedir pela minha família, pela minha saúde, pelos meus netos, cinco netos, dez netos, pela paz do mundo, pelo meu filho que foi preso, Padre, eu quero que o senhor faça uma oração para ele Vamos rezar muito, sim, para ele, viu bem? E também, eu vou pedir pela paz do mundo, nosso Papa Francisco, nosso ministro D. Arnaldo, que é da Diocese de Itapeva, pelo nosso padre aqui, e para o senhor, Padre, Padre Lúcio, todos os padres, eu adoro bastante Muito obrigado, viu bem? Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe o senhor, Padre Amém Foi uma luz que entrou dentro da minha casa Obrigado, senhora Eu esperei muitos anos por essa oportunidade Que coisa boa, que bom que a gente está rezando Vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não o deixei cair em tentação Mas livai-me, Senhor, de todos os mares Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa mãe E te seda a Deus por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa mãe E te seda a Deus pelos enfermos Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa mãe E te seda a Deus pelos jovens Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa mãe E te seda a Deus pelos idosos Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa mãe E te seda a Deus pelos padres do mundo inteiro Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa mãe E te seda a Deus pelos drogados e desfiados Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus E te seda a Deus por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus E te seda a Deus pelo Brasil e o mundo Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa Mãe, interceda a Deus por esta pandemia, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa Mãe, interceda a Deus pelos moradores de rua, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, é agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Muito obrigado. Edith, Deus abençoe muito você. Olha, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos da sua casa, viu? No terceiro mistério, gente, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus. Eu vou rezar esse terceiro mistério com a Francisca Delminda Goulart de Oliveira Ferraz. A Francisca é da cidade de Júlio de Castilhos, Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Ô, Francisca, boa tarde, Francisca. Boa tarde, Padre Júlio. Francisca, Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe muito você. Muito obrigado de estar com a gente rezando, viu, bem? Francisca, para quem nós vamos rezar esse terço? Eu quero agradecer a Deus por todas as graças ao Pai, pela minha família e filhos e todos da rede de vida, pelas vocações religiosas. Pessoal, agradeço. E principalmente pelo Senhor. Obrigado, bem. Obrigado, obrigado, viu, bem? Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso de cada dia, nos vai hoje. Que Deus vai ouvir sobre o nosso pecado, que tenha feito, que não nos descaírem, mas nos vai no final. Amém. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora em sempre, amém Muito obrigado, Francis. Francis, quem rezou com a gente aí? Foi o meu filho. Olha que beleza. Ele que me tremeu, padre. Olha que beleza. Que bonito, parabéns aí, a família que reza junto, eu fico muito orgulhoso. É muito bonito isso. Deus abençoe, viu? Deus abençoe mesmo, tá bom? Olha, gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Maria Ivaneide de Freitas. Maria Ivaneide, gente, é da cidade de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte. Maria Ivaneide, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos. Me conta bem, para quem que nós vamos... Muito obrigada. Para quem que nós vamos rezar esse texto? Vamos rezar pelo fim da pandemia, pelas intenções do Santo Padre, pela saúde de toda a minha família e pelo descanso eterno do meu irmão Gesso, que amanhã fará um ano. Um ano, vamos rezar para ele. É a nossa paróquia, a qual faço parte. Vamos rezar, então, com toda certeza. Deus abençoe muito a sua família, todos vocês e dê sempre a força para vocês nesse momento. Viu? Vamos rezar, então, assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Ivaneide, Deus abençoe muito você, Deus abençoe a sua família, todos aí, viu bem? No quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Hoje nós vamos rezar e de uma maneira toda especial, pelo fim de tanta corrupção que de repente atrapalha e faz tanta injustiça acontecer no nosso meio. Quero acrescentar nessa intenção, rezo hoje pela alma de Israel Rubens Escanferla, que faleceu ontem. Rezamos por ele, para que toda a família seja confortada nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Agradecendo a Nossa Senhora todas as graças que recebemos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém